olá amigos mais uma vez aqui na minha laje e como todos sabem né galera final de semana chego do serviço trabalhando no interior e é hora de eu cuidar das minhas plantas é hora de de meu lazer, meu lazer é cuidar da minha hospitária e eu quero estar mostrando pra vocês gente um enxerto aqui que eu fiz um teste há uns vai fazer três meses, dois meses e pouco eu vi um amigo fazendo aqui no youtube aí eu resolvi fazer pra ver se dá certo gente super deu certo olha aqui ó gente tá vendo deixa eu ver que eu focalizar aqui sozinho é complicado aqui gente olha ó vou botar o dedo só pra vocês têm uma noção gente esse triângulo aqui ó é da golden amarela sem espinho tá aqui a data gente ó vou subir a madeira vocês podem ver que tá no mesmo pauzinho ó enxerto amarela golden 17 do 4 hoje é 7 do 7 então já vai aí daqui a dez dias vai pra vai para três meses então tá aí com cerca de 80 dias esse enxerto super deu certo gente ó show de bola já tá com dois centímetros de brotação deu certo tem a outra aqui que eu fiz também na mesma data geralmente gente quando for fazer enxerto não faça um só não faça vários faça dois três quatro depende aí do tanto de muda que vocês têm aí e o tanto de cavalo vocês têm faça bastante porque pode acontecer sim realmente de perder algum algum dá certo então aqui ó gente esse aqui ficou um pouquinho maior vocês pode ver pelo meu dedo ó um pouquinho maior também foi do dia do dia 17 do 4 e esse aqui menorzinho então gente super dá certo demora um pouquinho mais para brotar porque eu tenho delas ali a gente ó ó aquelas ali tá com dois meses e pouco foi plantada dia foi foi enxertada dia 30 dia 30 do 4 então o que acontece elas foram enxertada bem bem é bem depois daqui que foi dia 17 e já está muito maior mas aí eu usei um pedacinho aqui com 10 centímetros de enxerto como geralmente é o enxerto normal enxerto que geralmente a gente usa 10 10 centímetros 9 com mais ou menos 4 4 a 6 gemas para brotar então o que acontece ela brota mais rápido porque brota mais rápido é porque é você coloca um pedacinho com 4 5 gemas é tem mais possibilidade né se você tem 45 gemas tem mais possibilidade vai brotar mais rápido quando você faz esse enxerto aqui gente você só tem essa gema aqui só essa gema para brotar porque as outras todas todinha você vai fazer isso aqui ó igual eu fiz aqui tá vendo ó arranquei tudo isso aqui é o cavalo de polpa branca arranquei tudo aqui também arranquei ó gente ó cadê cadê focou aqui ó arranquei tudo tá vendo então o que acontece a única possibilidade que ela tem para brotar é essa gema aqui da da golden que é a amarela sem espinho então ela tem que brotar aqui ou ela brota aqui ou ela acaba morrendo então é o que acontece ela vai tentar brotar em qualquer outro lugar que não tem como e mais cedo ou mais tarde ela brota então dá certo sim vou frisar de novo que esse tipo de enxerto gente é para propagar a muda propagar sua muda ah Reinaldo eu só tenho 10 centímetros de uma pitaia rara aqui e eu quero fazer várias mudas delas aí você pode fazer esse enxerto aqui que vai super dar certo agora você ah Reinaldo eu tenho muda de uma pitaia aqui mas eu tenho várias mudas da outra que é mais rara eu quero que ela dá fruto mais rápido aí gente vocês vão arranjar um cavalo maior de um metro metro e meio e fazer um enxerto tradicional que é esse enxerto aqui gente esse aqui é o tradicional você vai lá enxerto ela um metro e meio de altura na muda bem bonita da de polpa branca de preferência ela ali com sete meses seis meses já vai estar dando fruto então esse enxerto aqui gente eu recomendo só para quem quer propagar sua muda ah eu quero propagar vai propagar esse brotinho aqui ó daqui uns 15 dias já tá aqui aí vai crescendo vai crescendo se você quiser fazer mais muda na que chegar a certa altura você vai e corta ele gente corta ele aqui uns 40 centímetros ele vai soltar um monte de broto você vai conseguir fazer um monte de enxerto dele quer dizer você vai propagar sua muda então é um enxerto simples fácil de fazer e que dá certo demora um pouquinho para brotar mas dá certo aí eu quero mostrar para vocês mais ou menos como que se faz eu não tenho como estar mostrando direitinho porque eu estou sozinho aqui mas gente é basicamente isso aqui eu quero deixar eu focalizar tá vendo ó eu tirei esse pedacinho daqui ó aí você tira um pedacinho daqui igual eu tirei aqui eu tava sozinho ó espera assim tava aqui galera você tira esse vai na pitai que você quer enxertar que é amarela ou é a de a golden qualquer uma aqui da flor vermelha se for o caso e por esse pedacinho aqui gente vocês vão tirar outro pedacinho do mesmo tamanho basicamente idêntico aí vocês vem aqui ó encaixa quanto mais ele ficar bem encaixadinho melhor esse aqui encaixou total tá vendo porque ele é daqui aí encaixou total então os meus aqui vocês podem ver que eu sou meio lambão né eu não fiz um encaixe perfeito não gente ó mas funcionou também ó funcionou legal mas o certo é ficar esse encaixe aí gente ó esse encaixe aí tá vendo como é que ficou perfeito se a pessoa tiver uma tiver paciência tempo e boa vontade ele consegue fazer esse encaixe perfeito quanto mais perfeito ficar melhor então é isso aqui isso aqui é da polpa branca você vai pegar um pedacinho igual esse aqui de qualquer outra espécie e encaixar aqui detalhe corta todas essas gemas que sobra aqui gente ó deixa ela lisinha igual essa daqui ó tá vendo igual essa daqui ó corta tudo corta tudo para você não para não ter correr risco mesmo de querer brotar de um lado e do outro dos três lados dela beleza aí só colocar a fitinha essa fita aqui ó eu uso essa fita aqui ó bota essa fita aqui e tchau esperar aí uns dois três meses vai tá brotando falou galera eu acho que ficou bem explicadinho eu acho que não tem como a pessoa pessoa não fazer esse enxerto enxerto show de bola por mais gente quem quiser aí participar do nosso grupo do whatsapp aí é só tá deixando aqui nos comentários comentário o seu número com ddd dizendo que quer participar e quem não é inscrito no meu canal aí gente puder se inscrever eu agradeço galera valeu